O Lessa que criou a primeira situação de perigo em Alvalade, jogado individual de Serifo, que à saída do guarda-redes de Vilde, atirou para fora. Otávio Machado mexeu na equipa, atirou primeiro Dominguês, depois Peixe. Entraram Iordanov e Afonso Martins e foi dos pés do número 21 do Sporting que chegou o primeiro golo, o único da tarde. O marroquino Adji, na antecipação, a levar a melhor sobre um jogador leseiro. Pediu falta a equipa visitante após a intervenção de Adji. Dois minutos depois, Luís Miguel vai cruzar largo para a área. Paulo Alves, após receber com o peito, vai cair em disputa com o jogador leseiro. Pediu falta o avançado leonino, Cunha Antunes julgou bem, mostrando mesmo cartão amarelo, ao avançado dos Leões. Protestos, desta vez sem razão, de Otávio Machado. Na segunda parte, Adji vai assustar por duas vezes o guarda-redes de Vladen. Primeiro, neste remate cruzado, uma boa intervenção do guarda-redes visitante. Aos 22 minutos, cruzamento de Gilbaiano, Adji remata enrolado e quase que Vladen, ele próprio, colocava a bola em sua baliza. Aqui neste livro é Beto que, antecipando-se a Vladen, atira ligeiramente sobre a baliza do Leça. Uma boa oportunidade de golo para o jovem central, leonino. Rodolfo Reis não tinha soluções para chegar ao empate, só aqui, já perto do final, Rebelo à meia-volta, remata, mas fraco para a defesa do Vild. Vitória.